Chuva de sangue, porra! Tipo o Rugal, porra, alteradão! Esse é o Salatiel, caralho, só lança as... E aí, Biel, divulga! É na ZM Fluxo! Amassa, Devon! Solta o couro! Corim! Isso, isso é Devon pra caralho, porra! Chama-nos autobuts! Chama-nos autobuts! Chama-nos autobuts! Aí, concorrência, não adianta copiar! Esse é a tropa da Marquitana! Muito respeito com a tropa da Marquitana aí, por favor! Só com esse método, só com esse método! Hoje aqui no 12 vai rolar uma cachorrada! Hoje na Marconi, vai rolar uma cachorrada, vai! Sarra sua piranha na pontada, minha glocada! Sarra, 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 piranha na pontada, minha porra! A safadinha quer fuder, quer, quer fuder com os envolvidos! Ela não quer morador, ela quer correr perigo! A tropa da Marquitana, que lançou essa pra tu! Vai roçador do Beota, vai setador do peru! Vai roçador do Beota, vai setador do peru! Ela se interessou quando viu meu bonde de gloc na sinta, só uma guia não! É o roça-roça o sarra-sá, roça-roça o sarra-sá! Quem te pega sem amor é a tropa da maquetada Vem com a tropa da maquetada que você vota feliz Vem com a tropa da maquetada que você vota feliz Quer dinheiro? Só piranha, vou meter fazendo pence Quer dinheiro? Só piranha, vou meter fazendo pence Quer dinheiro? Só ginária, vou meter fazendo pence Ela encostou lá no singa, do nada se envolve Ficou toda sanhadinha, com os cara da boca Ela tá louca, louquinha, atrás de malote Mas hoje ela voltou com cheiro de pau na boca Trapa da maquetada, manda paz que se envolve Ela sentou, sentou, em cima da glock Ela sentou, sentou, em cima da nova Ela sentou, sentou, em cima da glock Ela sentou, sentou, essa bagunha malote Então me fala quem que te pega, me fala quem que te taca Fala quem é o comentário mais falado na quebrada Essa é a tropa da maquetada Muito respeito com a tropa da maquetada aí, por favor, tá? Fala quem é o comentário? 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 Obrigado.